A Polícia Civil agora tem novo comando na Baixada Santista. O novo diretor do D-Inter 6 e o delegado da Seccional de Santos já tomaram posse dos cargos. O secretário de Segurança Pública do Estado esteve no evento e anunciou reforço no policiamento. Casa cheia para recepcionar os novos delegados que vão comandar a Polícia Civil. Manuel Gato, ex-titular da Seccional, assume o D-Inter 6, que é o posto máximo da corporação no litoral de São Paulo e no Vale do Ribeira. A cadeira era ocupada desde 2015 por Gaitano Vergine. Para a delegacia seccional que controla os distritos policiais das cidades, o nome indicado é o de Carlos Schneider, ex-delegado do 2º DP de São Vicente. Em solenidade, os dois discursaram para familiares, convidados e autoridades. Inclusive o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves, que marcou presença. É um momento importante para a Polícia Civil, um momento importante para a Baixada Santista. Nós já víamos de uma excelente diretoria exercida pelo doutor Gaitano. E o doutor Gaitano tinha no doutor Manuel Gato o seu braço direito. Então a escolha foi natural, a escolha da substituição do doutor Gaitano pelo doutor Manuel Gato foi uma escolha natural. E a tendência da Polícia Civil daqui da Baixada Santista é crescer cada vez mais. Alguns assuntos foram abordados pelo secretário. Um deles, o reforço no policiamento da região. Isso já vem acontecendo. O comando de policiamento de choque, o primeiro batalhão de choque, que é a Rota, vem realizando operações agora rotineiramente aqui na Baixada Santista. E nós implementamos mais vagas de DGEM para possibilitar que essa operação verão prolongada, que ela vai, na verdade, nós ainda vamos pensar no nome para essa operação. Mas ela vai se realizar durante o ano inteiro. O ano inteiro nós teremos um reforço policial aqui na área do DENTER 6, do CPI 6. Ele também falou sobre o caso do homem que matou a esposa e as duas filhas. Um crime que chocou a Baixada Santista. Um crime bárbaro, um fato muito triste, uma família ceifada pela brutalidade. Essa pessoa já está com o mandado de prisão decretado. E a polícia civil aqui e a polícia militar da Baixada estão empenhadas na prisão desse sujeito.